Salve galera, eu sou o Márcio Zaganin, estou aqui na Tajima para mostrar para vocês mais uma das nossas novidades do TDT 2023. Tenho aqui em minhas mãos esse aqui que é o Rio Negro, que é um dos seis modelos da série Latin América. Então eu vou começar apresentando esse modelo para vocês, que particularmente eu acho que é um dos modelos mais legais da Tajima. Olha só que coisa bacana, ele é um grande auditorium, o shape do corpo. É um shape bem clássico de violão, que eu particularmente gosto bastante, cutway. Só que aqui a gente mixou já o nosso conhecido headstock, que é o headstock que a gente lançou na Jet Blues, que é o modelo de guitarra nosso. E aqui a gente fez a fusão de uma das nossas guitarras mais icônicas com um shape de violão muito clássico, que é o Grande Auditório. Com esse headstock e eu acho que ficou uma combinação incrível, eu particularmente gosto muito. E esse modelo se chama Rio Negro, tem aqui um logo muito bonito, metalizado aqui dentro da boca, aqui no label, que dá para ver aí. E esse aqui é o acabamento natural, né? É um natural âmbar, que tem essa textura um pouquinho amarelada aqui no tampo. Mas esse modelo aqui nós temos também disponível em sete cores. Tem lilás, roxo, preto, cinza, sunburst, enfim, várias cores legais pra caramba, que eu adoro. Tem o surf green também. E vou falar um pouquinho mais dele pra você. Ele é um violão feito, o tampo em spruce, lateral e fundo em agates, o braço em okume e a escala em roxinho. E o cavalete também em roxinho, a ponte. Eu gosto muito, a madeira com uma densidade legal, tem um som bem legal. O cavalete é importante para a sonoridade do violão. E aqui ele tem uma, garante uma sonoridade bem bacana, tá? Tem um escudinho bem legal aqui, que eu acho que complementa o design do violão. Que é um design exclusivo da Tajima, né? Foi desenhado para esse violão, para os violões da Tajima, na verdade, tem outras versões dele. Tem aqui uma eletrônica que é o Tec 8, já é conhecido aqui, com afinador e tudo mais. Grave, médio, agudo, presença. Tem um afinadorzinho, tem a mudança de fase aqui, com a captação piezo, bem bacana. As taxas são niqueladas nessa versão de cor, tem outras versões que depois vocês vão conhecer, que aí muda um pouquinho. E, putz, é isso. A escala aqui é o Technical Wood, que é um material que eu gosto bastante. É um composto de madeira, muito estável, muito sonoro, que eu acho bem legal para esse tipo de violão. E é isso, esse é o Rio Negro, dá uma conferida nas lojas aí, na internet, você vai encontrá-lo, com preço muito acessível. Eu acho que é um violão super bacana, com sonoridade e estilo realmente diferente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!